Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Bob Esponja, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, preparado Bob Esponja? É claro que eu estou pronto! Então vamos lá, eu vou fazendo a voz Bob Esponja junto, hein? Em 3... Em 2... E agora com Bob Esponja... E o... Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que está muito legal e muito divertido, Patrick! É verdade, está muito divertido! Pessoal! 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 Humberto! Humberto! Bruno! Quer dizer, é... Luca! É... pai do Luca! Ai não! Thank you for, Trevor! Pai Alberto, você está com aquele problema de cabelo de novo? Ah, eu estou, é? Aham, quer saber o que o teu cabelo está... Está caindo o cabelo, seu careca não pega? Ah, não! Você está dormindo? Está dormindo! Acorde, eu tenho uma surpresa para você! Surpresa, eu gosto de surpresa! Então sabe do Recife Secreto? Recife Secreto, aham! Então eu... Recife Secreto! Recife Secreto! Lá tem um monte de coisa de lixo humano, lá que o pessoal deixa lá, entendeu? Aham! Então eu encontrei várias coisas legais, quer ver? Você encontrou? Eu encontrei isso aqui, até mesmo isso aqui, ó! É um disco vermelho... Deixa eu ver... Super interessante! Uma placa chamada Placa de Vibranio... Placa de Vibranio, é? Um frasco chamado Velocidade 9, ó! O quê? Me dá aí! Mas como é que tu encontra essas coisas, ó? Estava tudo lá no Recife! Ah, me dá para o Velocidade 9... Não, 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 não! Você tomou? Não! Um martelinho, ó! Alerto! Já falei para não fazer isso, né? Eu lembro que o pai do Luca puxado em martelinho, você não queria martelinho? É... Claro que eu queria, muito obrigado, garoto! De nada, seu Bruno! Eu, o que é o pai do Luca! Não, não! Silêncio, Bruno! Um videogame que não funciona, olha! Olha, Luca! Você não pôs no marco de água! Mas podia ter um videogame que... Sabe que tecnicamente o videogame não funcionaria debaixo d'água, não é? Bom, mas eu sempre quis jogar um videogame! Aí tem que ir lá para fora, mas não é legal, né? Então leva ele lá para fora daí! Não! Vocês viram o que tem lá fora já, né? Várias vezes! É, a gente viu o pirata que estica, também o tubarão homem, também! E foi vergonhoso, não foi? Não, achei bem legal, né? Ah, é? Eu achei duas katanas também, ó! Um dia 1! Dois katanas, né? Gostou? Gostou? Cuidado, isso é perigoso! Para o pai do Luca, esse aqui, ó! Esse aqui é... Obrigado! Muito obrigado! Agora eu tô bravo! Tá bravo? Ah, você pode ficar, então! Lógico, eu sou adulto! Você pode agir deão, né? Eu sou adulto! Silêncio, Bruno! E isso... Será que isso aqui... O que é isso? Sei lá! Sei lá, é! Não sei, mas não... Oi! Olha vocês! Oi! Saber que eu chamei um amigo meu hoje pra vir aqui? Ah, mas eu queria jantar antes ou o quê? Pode jantar antes? É! Tem geleia? Geleia! Geleia! Eu quero geleia! Eu quero sanduíche de geleia! Eu quero geleia! Tá na cozinha, é só fazer! Cozinha? Yeah! Yeah! Lógico! Onde é que é a cozinha de vocês mesmo? Aqui é do lado! Achei que aqui era o banheiro! Não, não é essa a cozinha! Achou! É! Aqui, ó! Essa daqui! Essa daqui é a... Não sei onde é a cozinha! Mostra pra eles! Lógico, a cozinha! Eu achei que a cozinha é aqui, gente! É isso aqui é a cozinha! Tá bom! Ninguém tem sanduíche e nada pra mim! Você sabe que nós estamos na cozinha! Eu tenho violão! Violão dá pra comer isso aqui? Não! Não! Não é pra comer violão! Enquanto ruim, é de madeira! Eu tenho com... 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 Queijo doce! Nossa! Que legal! Você tava guardando esse... Alguém me chamou! Por que que eu te... Não é ele! Hum! Porque... Divida um pouquinho comigo aí! Pera! Pera! Esse... Então, pessoal! Esse aqui é o meu amigo Pellichoto! Tá adiantado, Pellichoto! Obrigado! Não tinha me chamado! É você! Não tinha me chamado ainda! Mas tudo bem! Que está aqui! Pessoal! É você, então! É você! Além de mais com a cabeça... Isso, né? Aquela cabeça... Yes, né? Ah! Eu entendi! Isso! Pera! Por favor! Ajeitou? E agora? Tudo bem? Agora tá bom? Pera! Então é você! O cara que levou a gente pro tubarão homem, né? Não! Ah não, né? Eu lembro desse zóio esbugalhado, essa boquinha amarela! Você acha que só porque você tá com o teaparente não vai te reconhecer? Não, não, não! Eu acho que você encontraria meu irmão gêmeo! Pera! Você tem um irmão gêmeo? Exatamente! Você não me falou isso, Pellichoto! Eu tenho meu gênero! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Alberto, não fala assim, ele é mais velho! Silêncio, Bruno! Silêncio, Trevor! Bruno? Trevor e Tirengio! Mas e aí? Fala, Pellichoto! O que você queria falar? Ah, é que eu tenho viagens para um parque! Tem o quê? Pera! Qual parque viagem tem? Parque tem viagem! Que terrível! Nossa, me entregaram 63 cheeseburgers, caraca! Ah, você gostou? Toma, deixa eu colocar 64! Esse parque tem algum bicho especial? Baleias! Baleias! Pera, baleias? Mas a gente vê baleias toda hora aqui perto? Não, não, não! Mas são baleias especiais! Sério? Aham, muito legal! Vocês nadam na água? Nada! Nada no céu? Não! Provavelmente! Ah, Peixoto tá engraçadão hoje! É essa na outra língua? Tá! Baleias! É, baleias! Só pode! Responde! Baleias! Eu também, eu acho! Temos que ver! Vamos, vamos seguir! Acho que nós podemos ir, então, né, filho? E vamos lá, me diz, filho! Ah, não! Ele vai andar desse jeito? Ah, não! Ah, é! Vão indo pra frente, que eu tenho que vestir meu chapéu de aventura, né? Porque o pirata, Luffy, confiou em mim esse chapéu! Vou colocar! Vamos, vamos pra aventura! Vamos, Peixoto, rápido! Gente, eu tô falando, a gente vai se perder do meu pai e do Peixoto, a gente vai ficar ainda vendo essa praia aqui na água? Ah, confia, Trevor! Se bem que é meio impressionante isso, não é? O quê? Uma praia na água! Pois é, tipo, a água... A gente tá dentro da água e tem uma praia dentro dela! Tem água debaixo da água! E essa aí a gente pode fazer! Hã? O quê? Você pode entregar esse chapéu pra mim! Não, esse chapéu é meu! Por que você tem que usar ele toda hora? Hã? Por que você tem que usar ele toda hora? Porque o... Aquele tal de Luffy me deu! Mãe, mãe, mãe! Mas ele tinha aquelas frutas lá estranhas, né? Tá, o pai me chama pai! Quer dizer, o pai não é, o pai do Luca, né? Pai do Luca! Peixoto! Nossa! Onde é que a gente tá? Eu não sei, pera, gente! Cadê vocês? Cadê vocês? Calma, Alberto! Ufa! Calma, Bebeto! Vem aqui, vem cá, Beto! É Beto, é? Vem cá, Beto. Vem. Ai, ai, ai. Esse Beto. Deixa eu... Pera, acho que tem uma placa aqui falando onde a gente está. Pera. Não, esse aqui está falando da praia. Aqui, ó. O Lagom. Lagom Beach. Não, não... Nossa, tem umas casas aqui, gente. Calma. É verdade. Casas bonitas. Ó, aqui está falando do Lagom de novo. Lagom, aham. Deixa eu nadar. Ó, esse aqui, esse aqui. O quê? Tem uma pedra com uma seta pulada. É uma pedra gigante. Ó, se tem a seta pulada, significa... É pulado? Então, vamos pulada. Aqui, o quê? Vamos ver. Será que tem alguém aqui nessa casona gigantesca com o nariz? 3, 2, 2. Toque, toque. É, não tem ninguém. Então, vai mais pulado, então. Ah, e esse abacaxi? Não sei. Quem mora no abacaxi? Acho que não vou... Ó, ó, deixa eu perguntar uma coisa. Quem mora no abacaxi e mora no mar? É, viu? Eu te vejo que o abacaxi é duro. Oi? Você está comendo abac... Alberto, você nem sabe de onde veio esse abacaxi gigante? Ah, mas eu estou com fome. Mas não dá para comer abacaxi. Eu acho que se... O que é que eu estou comendo a porta? Isso, eu botei. Hum. Chega. Um dentinho? Amarelinho? Olha só, Patrick. Que engraçadinho eles. Vocês moram no abacaxi? E vivem no mar. Pera, vocês moram no abacaxi e moram no mar? Quem é você? Eu não moro no abacaxi. Eu sou o Bob Esponja. E você tem calça quadrada? Que engraçado. Alberto, dá para fazer até uma música, sabia? O Bob Esponja. Calça quadrada. Ele é amarelo e espirra na água. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Vocês estão prontos. O que eu estou falando? Não sei. Mas pegou essa música aí. Ó, ó. Vocês deviam acompanhar essa música, ó. Ó, viu? Mora no abacaxi que mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada. Ele é amarelo e espirra na água. Bob Esponja, calça quadrada. Calça quadrada. É, a gente pega mesmo. Calça quadrada. Bob Esponja! Tá. Que legal. Vocês viram um cara bigodudo verde e um peixe laranja com um cara com muita inteligência? Não. Patrick, você viu por acaso? Acho que não. Não, né? Não. Certeza? Você tem cara que você sabe. Parece que está muito confiado. Olha, se o Patrick falou que ele não sabe, ele não sabe. mesmo. E parece que ele vai aprontar, né, esse Patrick, né? Parece mesmo. Parece mesmo. Eles acham que eu vou aprontar. Pera, posso ver a casa de vocês? Eu sempre que estou curioso de como é que é uma casa... Como é que pode? Entre. Uma casa de abacaxi. Nossa, ele tem uma TV. Que legal! Vou mudar de canal, pera. Não pode. Não, que bonito. Olha só, está passando o programa ao contrário. É, velho. É, velho. Ai, ó. Ó, que legal. Ai, olha para o Patrick. Vocês não me falaram como são o nome de vocês ainda. Olha para o Patrick olhando a TV. Como é que são o nome de vocês? Eu não sei. Esse programa parece que tem algo de errado. Um boi. Ai, é. Gente, eu estou perdido! Canal de novo. Ah, não. Você se perdeu. Cadê o Beto? Beto! Eu estou perdido! Ô, Beto! Segue o carreiro! Gary! Onde é que você está você, Gary? Tem amiguinhos aqui. Gary! Ô, Beto! Segue o carreiro! Peraí, gente. Chama o melhor. Gente, vocês viram o Gary? Ai, eu acho que ele está ali. O Gary? Quem é Gary? Quem é Gary? Gary é meu bichinho de estimação. É sério? É sério? É o Caracol. Chama ele, então. Gary! Não sei onde ele está. Eu acho que eu sei onde ele está. Onde? Eu não sei. Você falou, você sabe. Não posso contar. Não pode contar? Não. É segredo. O que deu com você, Patrick, hoje? Nossa, uma super biblioteca! Tem um livro aqui, ó. O Luca, vem cá. Vamos ver. Tem um livro aqui. Deixa eu ver aqui. Pega o livro lá em cima. Pega aquele livro ali. Tem uma história ali. Pega ali. Ah, aqui. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Pera, pera. Deixa eu ver. Pera, só tem uma página. A história do mestilhão feio. Feio. Era uma vez um mestilhão tão feio, mas tão feio que todo mundo morreu e acabou. Eu lembro dessa história, foi mó legal. Pera. História longa, né? Eu gostei. Essa era uma das melhores histórias do Patrick. Tá fazendo aí, hein? Ô, Beto. Oi. Você tá olhando os livros aí? Ah, eu tô escolhendo um livro aqui. Sério? Deixa eu ver aqui. Receita Marinha. Cavalos Marinhos são as melhores montarias do lugar. Letuno, a sua história. Aham. Por acaso, é pra te dar quantos segundos, hein? Sende a campeã de esquilo. Esquilo? Quem? Vocês são amigas de uma esquilo. Samu. É. Samu. Samu. Olha aqui, olha que legal, olha que legal, ô Trevor. Onde? Olha aqui, tá direto no quarto dele. Pera, esse aqui é o seu quarto? Claro que é. Deixa eu apertar o seu botão. Como que é, Marulho? Igual que eu tinha. Nossa, é que sonhou uma pastinha legal. Nossa, não olhem para a porta. Nossa, deixa eu pular na cama. Olha que bonita a cama. Nossa, quebraram. Olha, agora a porta tá bonita. Antes tava bonita. Bonita. Mas o que é que tinha errado com a minha porta, hein? Nossa, aqui do outro lado também, tá legal. Tô, cara, tá tudo bem agora, tudo bem. Obrigado. Tá rindo, Beto. Tá seguindo carreira de novo? Meus amigos são muito engraçados, não é? Beto Carreiro. Beto Carreiro. Tá, ei, ó. Eu só quero falar uma coisa. A gente vai sair da equipe, mas a gente tá morrendo de fome, tipo assim. Não, não. Eu só tinha um bolho aqui, ó. A gente já tem um lugar pra visitar. Olha, parece que o seu amigo achou uma comida aí na casa. Eu queria arranjar uma desculpa pra ele levar a gente pra um lugar pra comer. Ah, tá, calma aí. Nossa, que bom. É verdade, eu conheço um restaurante muito bom. Onde eu trabalho. Sério? É um lugar gastronômico super legal? É um hambúrguer de zirinho. Tem um best de cuca super maneiro lá? Eu. Tem um... E é uma comida super gourmet? Tem, tem, tem. Pera, você que cozinha? Que? Com esse sapatinho? Que? E essa meinha de três cores? Com certeza. E essa calça quadrada. Eu mesmo. Que que foi, Patrick? Olha o bigão do Patrick lá. Tá, onde é que é que fica? Leva a gente até lá. Eu posso levar até lá. Me sigam, me sigam. Por aqui, por aqui. Venham, venham comigo. Ficava por aqui. Eu lembro era por aqui. Peraí, será que era por aqui? Será que era por aqui? Por aqui. Você trabalha lá mesmo? É claro que eu trabalho. Nossa, quantas portas não legais, hein? Já estamos chegando. Nossa, porque tem um balde de lixo gigantesco ali, hein? Ah, isso. O nosso cocô reitinho. O balde de lixo. Mas não vai nele, não. Nossa, mas quem come num balde de lixo? Já chega pelo nome, né? Ah, como é que é o nome da cidade de vocês pra eu contar pro meu pai falando isso? Pro meu pai não. Pro pai do Luca. É que eu sou tão amigo do Luca que a gente é tipo irmão, né? É, tipo irmão. É, você é irmão, gente. Você escutou o que eu falei? Venda do quê? Não. Venda do biquíni. Ah, do biquíni. Venda do biquíni. Porque está rindo. Tá. Então esse aqui, como é que é o nome desse lugar aqui? Esse aqui é o Sirica Escudo. Sério? Nossa, que legal. Tem, olha lá, tem um vendedor. Olha assim o vendedor. Ah, olá, Lula Bolusco. O que você trouxe aqui, Mob Esponja? Quem são esses? Meus amiguinhos novos. Ah, pera. São três amigos novos. Que, mano, que legal. Estou tão divertido. Estou com tanta felicidade. Tô bem, Lula Bolusco. Estou tão feliz hoje. E você trouxe o Patrick aqui também? Eu vou comer o vendedor. Pera, aqui é tipo... Você vai cozinhar então? Tenho certeza. Três hamburgues de seri? Eu quero três hamburgues de seri. Eu pago com o livro do mexilhão feio. Eu pago com o chapéu do tréu. Não, não, não. Meu chapéu ninguém tira. Eu pago com a mesa. Ei, Lula Bolusco, você é bem legal, né? Vocês vão se ver com o seu serigueso. Posso trabalhar nesse lugar? Pode, eu tenho isso. Ah, vou voltar no lugar. Voltei. Tá quase pronto. Jó virou. Não, não, não. E voltou. Olha, eu ganhei o hambúrguer. Pera, você ganhou. Pera, tem hambúrguer pra mim também? Que delícia. É o hambúrguinho saindo. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu. Ah, não. Nossa, você também quer hambúrguer. Ah, não. Nossa senhora. Que hambúrguer gostoso. Eu gostei muito bom. Eu quero mais um, eu quero mais um, mais um, mais um. Você quer outro hambúrguer, garotinho? Nossa, isso bicho é. Tá, tudo bem, pega aqui o hambúrguer pra você. E outro, e outro, e outro hambúrguer, e outro, e outro. Ô Bob Esponja, o seu auxílio gajo vai ficar bravo com você se eles não pagarem. Pagar? Você vai ser... Ele vai ficar bravo comigo. Você pode ser demitindo. Será que eu sou o mau funcionário? Mas eles pagaram. Verdade, tá, qual que é o dinheiro de vocês? É, 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 cascalho. Quantos cascalho você tem? É, 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 cascalho? É, gente, busca esses cascalhos ali fora rápido. É, vai, pega, pega, pega. Aqui, ó, peguei uma pedrinha, peguei uma aqui, beleza. Por favor, Lula Bolusco não conte nada. Aqui, ó, é, sete cascalhos. Isso aqui é cascalho da rua, é cascalho do dinheiro. Não, pera, pera, pera. Esse é o negócio aqui? É isso mesmo. É, te acho um monte, isso aqui. Lula Bolusco, eles têm dinheiro pra pagar, viu? Nossa, vocês foram muito legal, gente, mas, é, é, posso ficar com uma espátula de vocês ali? Ou alguma coisa? Sei lá. Ah, com uma lembrancinha? É? Acho que seria legal. Claro que pode. Tá bom, eu vou levar alguma coisa, então, e pra casa lá do Luca, vai ficar muito legal. Pode ser, Luca? O que você vai levar dessa vez? É, vai ser uma surpresa. Uma surpresa? Isso aí, essas pessoas, amiguinhos, são muito legais e divertidos. Tchau, então, Sr. Bob Esponja, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Patrick. Olá, Patrick. Tchau. Tchau, Patrick. Tchau, meu Deus. Ai, cara, me pegou tudo igual esses caras, veio ali e foi lá pra frente, pela direita, lá pelo shopping. Ai, eles estão por lá, então, gente. Bora lá. Bora. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.